Olha, pode ser que tenha alguns saudosistas que vão lembrar e vão ter, vão sentir falta daquele motor, do barulho do motor, quando ele tinha mecanicamente, quando ainda tem, né, mecanicamente, aquele ruído do motor. Mas o que acontece é que nós não podemos ir contra o futuro, não podemos ir contra a tecnologia, o avanço, a vanguarda. E esse é um exemplo desta empresa Hércules, que produz motores elétricos. Nós já chegamos aqui no Salão do Automóbulo, com quase 80% das frotas que foram demonstradas aqui, quase todas com iniciativas de produtos híbridos elétricos. E a Hércules se consolida com a empresa brasileira fabricante de produtos elétricos. Exatamente, Cacá. A Hércules, que é oriunda do Grupo Miller, uma empresa com quase 70 anos de idade, e nós fabricamos motores monofásicos e trifásicos, com vários diferenciais, tanto no produto como no nosso atendimento. Como o Cacá vinha dizendo, o ecossistema implora por novas soluções, por novas tecnologias, e agora nós também desenvolvemos os motores para carros elétricos. E essas vantagens, além de serem em favor do meio ambiente, em favor da vida, o motor elétrico apresenta inúmeras outras vantagens, fundamentalmente a economia. Exatamente. A economia que existe da energia elétrica e como ela vem barateando, ano após ano, com novas fontes de energia, com certeza é o futuro tanto econômico como para o benefício do meio ambiente. E assim, olha, é uma das poucas empresas que quando você adquire um produto, você tem uma garantia estendida de dois anos, é isso? Exatamente. Os únicos motores elétricos com dois anos de garantia e com mais de 400 postos de assistência técnica em todo o Brasil. E olha, os motores elétricos já são uma realidade. E outra coisa importante, se você pensa em eletrificar qualquer coisa, fale com essa turma aqui porque eles têm soluções interessantíssimas. Acabaram de serem consultados de um produto que não podia se imaginar, um barco elétrico, mas que também eles fazem coisas como isso, não é isso? É, o desafio é a nossa motivação. Então, a cada produto que seja inovador e que nós possamos exercer todo o nosso domínio do conhecimento e da nossa tecnologia, nós estamos à disposição. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigado, Cacá. Especial. Até já. Obrigado, Cacá. Obrigado, Cacá. Obrigado, Cacá.